Opa, tudo bem? Vou gravar aqui um pequeno vídeo sem imagem do meu rosto, sem nada. Eu vou chamar essa série de Drops. São pequenos vídeos que eu vou fazer quando der vontade, não vão sair regularmente aqui. Eu acabei de receber do pessoal que é design aqui, essa série de arquivos. Aqui, são os logotipos da Vision. A gente tem uma página no site da Vision onde a gente vai colocar o kit de logotipos para download, se alguém precisar. E o pessoal de design não pensou em otimização para a web. Eles simplesmente puseram os logotipos aqui. Não está grande. Os arquivos todos estão com 94K. Zipado aqui ficou com 83.9. Não é grande, não é um problema. Mas aí tem aquelas coisas assim, por exemplo, esse SVG aqui está com um bocado de margem em volta e tal. Então, vamos facilitar a vida de quem usa isso, né? E aí vamos ver quando a gente otimizar que tamanho a gente consegue deixar esse troço. Então, vou começar pegando os SVGs aqui, ó. E vamos abrir com o Inkscape. Ele vai abrir quatro janelas aí, uma com cada SVG. Legal. Propriedades do desenho, redimensionar. Opa, redimensionou, está lá. Salvar. E... Ctrl W para fechar. Inkscape, meu amigo, morreu na hora do vídeo. Que coisa. Que coisa. Mas ele salvou, olha lá. Funcionou. Vamos os outros, então. Quem falou que o Linux não trava? Tá, eu sei. Alguém vai deixar no comentário aí. Não foi o Linux, foi só um aplicativo e tal. Eu estou brincando, pô. Relaxa. Vamos lá. Redimensionar a página, o desenho, está lá. Aqui também. E aí, acabou. Muito bom. Os SVGs agora estão do tamanho certo. Abrindo o console. O que é que chama a pasta, né? Logo. E aí, claro, tem a galera que assiste no celular aí. Então, vamos assim, né? SVGO. SVGO. Fog in. Asterisco SVG. SVGO. Do log. Tony. Tony não é end. Tô no fiche. Entra. Não tem SVGO. Como é que eu instalo SVGO, hein, gente? SVGO. Ah, é no Node. O que é que eu estou aqui? Funcionou? É isso aí, beleza. E o PNG? Como esses arquivos são logotipos de cor chapada, não tem nenhuma foto, nada disso, eu posso fazer isso aqui meio que sem medo, né? Legal. Muito bem. Vamos ver que tamanho ficamos. Vamos ver. 137.5. Ah, tá. Porque ele gerou os NQ8 aqui e não apagou os originais, né? Então, eu tenho que fazer esse trabalho. Bom, agora sim. 51.2. Beleza? Uma senhora redução aqui. E aí, como é que eu tiro esse NQ8 barra 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 asterisco. Resolvido. Resolvido. Ok? De uma vez só. Legal? Bom, o objetivo desse vídeo não é ficar explicando muita coisa aqui, né? Mas mostrar fazendo. Mas mostrar fazendo. E aí, eu vou lembrar você que eu publiquei aqui no canal já uma série de vídeos sobre otimização de imagem. Você pode consultar. A gente vai deixar o link aí embaixo, tá? E que no campus online da Vise você tem lá uma série de vídeos sobre o terminal do Linux. Então, se você quiser aprender a automatizar esse tipo de coisa aqui, campus online. campus.vise.com.br, beleza? E aí, esse vídeo assim, sabe? Sem meu rosto, feito aqui rapidinho e tal. Eu vou fazer quando der vontade. Mas diz aí nos comentários o que você achou, beleza? Se o pessoal estiver gostando, assim, estiver dizendo que vale a pena, talvez dê mais vontade de fazer. Legal? Isso aí. Valeu, pessoal.